Por quem não esqueci, por quem já não volta, por quem eu pedi. Procuro à noite um sinal de ti. E eu espero à noite, por quem não esqueci. E eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. E eu espero à noite um sinal de ti. Procuro à noite um sinal de ti. E eu espero à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. E eu espero à noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.